Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dando continuidade aqui aos tutoriais AeroClub Voa Brasil. O vídeo anterior foi sobre metar e vento, falei um pouquinho sobre esses dois assuntos. Foi um vídeo grande, um vídeo bem longo, mas com bastante informação, bastante conteúdo para estar melhorando aí os nossos voos no Infint, certo? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser sobre cartas, beleza? Como consequência, a gente vai falar um pouco sobre fixos, que está relacionado às cartas e um pouquinho também sobre o AIRAC, beleza? Para quem tem dúvidas aí o que é um AIRAC, algumas coisas que eu vou passar aqui nesse tutorial não são utilizadas no Infinity, né? O Infinity é um simulador um pouco limitado com essas questões. A gente consegue usar as cartas aqui tranquilamente, mas muitas informações que tem nas cartas a gente não aplica neste simulador, mas para quem vai migrar, vai adquirir um simulador aí de PC a teoria do conteúdo pode ser bem útil, tá certo? Você pode aproveitar bastante coisa que eu vou passar aqui neste tutorial. Então, é importante sempre estar assistindo aí os tutoriais, desde o primeiro vídeo, tá? Para quem não assistiu os anteriores, o link da playlist está na descrição, os vídeos estão numerados em sequência, beleza? Então, o que a gente vai ver aqui, né? Cartas, né? Cartas principais, as mais utilizadas, beleza? Nos nossos voos aqui no Infinity, tá certo? Então, eu vou usar como exemplo, né? Estou aqui no aeroporto de Confins, tempo nublado, né? Foi assunto aí do vídeo anterior, do Meta. Vamos pegar aqui o embalo aqui do tempo aqui do Meta, só para a gente dar uma olhadinha rápida, né? Está vermelho aqui, aeroporto aí praticamente quase fechado, né? Se tiver opção de pouso, o Autoland, né? Cat 3 pelo menos, porque a nossa visibilidade aqui está de 800 metros. Tem formando aqui uma visibilidade de 800 metros. Então, já é questão aí de um pouso Cat 2 ou Cat 3, certo? Categoria, né? 2 ou categoria 3. E só algumas aeronaves estão homologadas para este pouso. Temos aqui também questão de tempo, né? É nuvens, nuvens esparsas, tempo nublado, com previsão de chuva. Então, está bem, o clima aqui em Confins está bem tenso. Difícil, né? É difícil achar aeroportos assim aqui no Brasil. Então, assim, quando estiver vermelho aqui, bem no centro da bolinha azul ali, estiver vermelhinho é porque o tempo está aí com essas condições, né? Pode variar, lógico, não igual, mas desta forma. Temos aqui um amigo chegando. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o assunto das cartas. Tirar aqui essa tela. Ao longo de todos os tutoriais, né, pessoal, eu venho de acordo com o que cada vídeo vai sendo produzido, eu vou abrindo algumas cartas, né? Fiz muito isso nos vídeos do Simbrief, né? Para a gente criar rota. Sempre estou mostrando um pouquinho de cada coisa, conforme os vídeos vão sendo feitos. Então, eu tinha dito até que precisaria de um vídeo só de cartas, beleza? Eu vou abrir aqui as cartas principais, a gente vai ver algumas coisas, né? Eu vou falar o que é bem importante a gente utilizar no Infind, tá certo? Vou falar aqui as partes mais importantes. Vocês vão conhecendo aqui o básico, né? Pelo menos aí as questões que eu tenho mais domínio, né? De acordo com cada carta. Então, quais são as cartas principais que a gente vai utilizar, né? Vai ser a carta ADC. Então, vai ser a ADC. Vai ser a carta SID. Carta de rota. Carta de rota. Carta de rota. E carta de rota. Conforme também tem a carta IAC, vai também ter a carta VAC, né? Então, o que são essas cartas, né? Cartas principais. Tem uma outra carta que eu posso até estar mostrando no finalzinho do vídeo. Que é a carta WAC. Carta de voo visual. Então, o que que essas cartas representam, né? A carta ADC, essa primeira carta, ela serve tanto pra quem vai decolar, né? Quem vai taxiar no aeroporto, né? Sair do gate, levar a aeronave até a cabeceira da pista pra decolar. Então, ela serve tanto pra quem vai decolar, como também serve pra quem vai pousar. Beleza? Então, se você vai fazer o pouso, né? Após você entrar pra taxiar pro gate, você vai usar novamente a carta ADC. Essa é a primeira carta. Ela informa enumerações de taxiway, informa posições de gate, né? Posições ali do terminal de embarque e desembarque dos passageiros. E também informa outras coisas, tá certo? Eu vou abrir cada uma dessas cartas aqui e vou mostrar os pontos principais. Depois da carta ADC, a gente tem a carta SD. É a carta de saída do aeroporto, né? Você vai decolar, você precisa de uma saída. Após você efetuar essa saída, você vai levar a sua aeronave até a altitude de cruzeiro, onde a gente vai estar já dentro da carta de rota, né? A carta de rota, ela é a mesma coisa de uma estrada, né? De uma rodovia, vai te levar de uma cidade até a outra, ou de um país até o outro, né? Então, é a carta de rota. A carta STAR, ela é uma carta de chegada, beleza? Você vai chegar ali na cidade, vai chegar ali no espaço aéreo. E a carta IAC é a carta que vai te preparar para você ingressar, né? Já na rampa de pouso, na aproximação final e pouso daquele determinado aeroporto, beleza? A carta VAC, ela é uma carta de circuito de tráfego não padrão. No começo dos tutoriais, a gente fez o circuito de tráfego padrão, né? Aquele circuito, só curvas à esquerda, você tem que voar em altitudes 500 pés, mil pés ou 1500 pés, de acordo com cada aeronave, né? E efetuando o circuito, perna contra o vento, perna base, perna do vento, final, não é isso? Perna de través. Então, esse é o ponto aí do circuito de tráfego padrão, tá? Essa carta VAC, ela é o não padrão, ela tem as entradas, né? O circuito também visual, beleza? Mas um pouco diferente. Se você vai fazer uma aproximação no aeroporto, né? Você tem duas opções. Ou você escolhe a carta VAC, né? Estou fazendo a setinha para cima, não é para cima, é para baixo. Você tem a carta VAC, ou você faz a aproximação por carta IAC. Não tem como você usar as duas cartas para uma aproximação. Ou você escolhe uma, ou você escolhe outra, né? São diferentes, tá bom? Então, a carta VAC, ela vai ter suas altitudes de entrada, e a carta IAC também vai ter suas altitudes de entrada, tá? Então, beleza. A gente vai ver todas essas cartas. Antes, eu vou mostrar onde é que a gente baixa, né? Creio que muitos de vocês já sabem. É no site AIS. A gente vai baixar cartas brasileiras, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o site. Você vai digitar aí na sua barra de busca, desta forma, né? AIS Web. Vai aparecer aqui embaixo o site. Vamos clicar. Creio que esse site sofreu uma mudança aqui na interface dele, na tela principal. Tá um pouco até diferente dos vídeos aí que eu tinha feito. Mas não tem problema, a gente acha aqui as opções. Então, tá bem fácil, ó. Entrou aqui no site AIS Web. Já tem aqui, ó. Cartas, né? Cartas de navegação. Tá? É o que a gente vai precisar. Então, clicou aqui em cartas. Tem aqui a Aeródromos TMA, que vai ser as cartas que eu mostrei, né? Carta ADC, Saída, Star e AC. Tem essa opçãozinha aqui, ó. Que é importante, né? Interessante vocês estarem vendo. Vai ter também aqui, ó. Cartas de Aeródromos, Espaço Aéreo, Notan. E o que a gente vai precisar é onde tá aqui a Tarja Azul. Cartas. Então, tem aqui também, ó. Cartas de Aeródromos. Cartas de Rota. Cartas visuais. Beleza? Vamos ver cada uma dessas cartas aqui nesse tutorial. De uma forma bem resumida, bem básica, né? Então, não precisa se preocupar, ter medo de estar aprendendo cartas, que é bem tranquilo. Né? E assim, cartas, pessoal, são várias, tá? Tem carta aqui de todas as formas. Cartas de Espaço Aéreo, Aerovias, Fixos. Então, assim, depois, caso você queira se aprofundar mais no assunto, dá uma olhadinha, né? Mas o que nos interessa, o que é o principal pra gente tá fazendo nossos voos, tanto no Infiniti, quanto em simuladores de PC, é essa aqui, ó. Aeródromos TMA. Então, chegou aqui, a gente tem a opção de colocar o ICAO, né? O ICAO do aeroporto. E escolher aqui embaixo o tipo de carta. Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui o ICAO de Confins. SB, CF. Próximo. Nome da carta. Podemos escolher aqui todos os tipos, né? Todos os tipos de carta. Vai aparecer as cartas principais. Então, tem aqui, ó. Carta de Aproximação, IAC. Em cima, né? Carta de Aproximação, Carta de Estacionamento, PDC, que é interessante, né? Onde tá os gates. Carta de Saída, Carta Star, Carta VAC, né? Saída, Star e VAC. Então, a gente vai olhar isso aqui nas ordens. E a carta ADC, de aeródromo, né? Então, clicou aqui. Vai aqui, ó. Procurar, tá? Procurar. Clica. Desce até lá embaixo. Vai ter aqui, ó. Carta ADC. Cada aeroporto só tem uma carta ADC. Então, só vai aparecer uma mesmo, né? E aí, você vai ter a opção aqui de baixar. Se aparecer mais cartas. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui carta... Vamos colocar todas, né? Todas as cartas. Caso você queira baixar todas. Manda procurar. E aí, já vai aparecer, ó. Muitas cartas aqui, né? Carta Star, Carta... PDC, Saída. Carta... Foi no meu telefone, tá? Essa mensagem. Então, carta OC. Então, pra você baixar todas elas... A gente vai aqui nessa opção aqui, ó. Seleciona. Vamos ver por que não tá selecionando aqui. Agora sim. Tá selecionando todas, né? E você vai clicar. Quando você clicar pra baixar aqui embaixo... Baixar a carta selecionada... Ela vai vir num formato chamado RAR. Pra você descompactar. Onde você vai baixar esse aplicativo? Na Google Play, na Play Store. Então, você vem aqui na Play Store. Digita aqui, ó. RAR. Primeiro arquivo. Eu já tenho aqui baixado, né? Já tá a opção abrir. Então, você pode baixar ele e descompactar. Beleza? Você descompacta usando o... O próprio aplicativo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui com o aeroporto que eu vou fazer um voo. Então, vai ser o USB... Todos... Todos... Então, vamos selecionar. Seleciona todas, né? Vamos mandar baixar. Então, baixar a carta selecionada. Ele vai demorar um pouquinho pra criar o arquivo. Fazendo o download. Vamos aguardar. Pronto. Feito o download aqui, é... Vai aparecer na sua pastinha, né? De downloads. Então, ele vem dessa forma aqui, ó. Zipado. Tá certo? Zip, né? Então, a gente vai ter que abrir o programinha, o RAR. Vamos abrir aqui o programa. Com o programa já aberto. Você vai procurar a sua pasta de downloads. Tá aqui a minha, ó. Downloads. E a gente vai clicar e segurar em cima do arquivo. E vamos na opção extrair aqui. Ele vai extrair lá na pasta download, né? Lá onde tá o arquivo zipado. Então, extrair aqui. Ele completa. Abriu uma propaganda. A gente fecha. Vamos voltar lá pra pasta. E aí, ele já aparece aqui, ó. Descompactado. Tá certo? Então, a gente abre. Vamos dar uma olhada nas cartas, né? Então, tá aí, ó. Aeroporto de Porto Alegre. Beleza? Então, bem fácil, bem simples, né? Ele baixa todas as cartas que você... Todas as cartas, né? AOC. Algumas você pode até excluir. PDC. Carta de... De pátio. Pra você saber o que é a numeração dos pátios. Então, as cartas que eu utilizo, basicamente, eu tiro essa PDC e tiro AOC também. Deixo só a DC e a C, 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 D, Stai e VAC. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, bora voltar pro site. Algumas cartas também aqui, você não precisa tá baixando. Por exemplo, cartas VOR aqui, ó. Pra usar no Infint, não tem muita necessidade. Então, todas que tiver VOR, você pode tá excluindo. Ó, aqui tem outra VOR. Usando aí somente as que eu citei, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui cada carta. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Primeira carta vai ser do aeroporto de Confins, carta ADC. Então, vamos lá. O que que é importante, né? Nessa carta. Como eu tinha dito, pra quem vai decolar ou pousar no aeroporto. Então, temos informações, né? Vamos começar aqui de cima para baixo. Beleza? Então, temos aqui carta de aeródromo, né? O nome. Nome da localidade, né? Belo Horizonte, aeroporto, né? E o ICAO. Temos aqui a elevação do aeroporto, beleza? Importantíssimo a gente saber isso aqui, ó. A elevação, a altitude que o aeroporto se encontra, né? Pra você não chegar ali nem mais baixo, nem mais alto. Tá ali a elevação, 2.700 pés, né? Vou sempre arredondando. Você não vai chegar para uma aproximação em Confins a 2.000 pés. Então, temos que pegar essas informações sempre, né? Informações aqui de frequências de rádio, tá? Não é utilizado no Infint, mas preciso estar mostrando. Frequências, beleza? Torre, Atis, Ground. Temos informações aqui. Isso aqui é uma informação de coordenada geográfica, tá? Esses números aqui. Vou já já falar disso, quando estiver falando aí um pouco sobre fixos. Então, temos informações aqui de coordenada geográfica, onde o aeroporto se encontra, né? De acordo aí com o globo terrestre, tá certo? Temos aqui, já descendo, né? Temos aqui, informação de declinação magnética, tá? Assunto aí do vídeo anterior, mas depois eu vou voltar a falar um pouco sobre essa declinação magnética que a gente usa para fazer o cálculo de vento, não é isso? A gente pega ali a proa do vento, pega aqui a declinação magnética. Por exemplo, tá aqui a declinação, tá ali 22 graus, né? 22 graus. Então, se o vento, se a proa do vento tiver, por exemplo, aqui 170, né? Vindo de 170, a gente coloca mais a declinação magnética ali. Então, quando tem o W, né? Oeste, a gente soma. Então, vai ficar mais 22, aqui vai dar 192. Então, o vento, ele vai estar vindo nesta direção aqui, ó. O vento informado lá no metar, não é isso? Vai estar 170,02 KTS, né? Então, você vai pegar aqui a proa do vento, 170, mais a declinação magnética. E, na verdade, vai ficar a proa de 192. Então, serve para isso, beleza? A gente vai fazer esse cálculo aí. Temos aqui uma parte bem importante, né? Que é o aeroporto, de fato, né? O solo do aeroporto. Muita gente, né, entra no aeroporto sem conhecer, sem saber para onde vai taxiar. Isso acontece muito nos aeroportos internacionais. Quando a gente iniciou no Infint, né? Quando eu iniciei, várias pessoas aí que já voam há muito tempo. A gente não tinha aeroportos brasileiros. E, para a gente taxiar em aeroportos como o KSFO, KLAX, né? Que são aeroportos complexos e várias taxiways, várias saídas, né? Que te levam até a cabeceira da pista. A gente tinha muita dificuldade. Então, por isso que você vê hoje em dia, né? Tem gente que tem o costume de taxiar do lado de fora da aeronave, né? Porque vai olhando para onde vai. Mas, quando você aprende a olhar a carta, quando você se interessa, você sabe, né? A localização onde você vai iniciar seu avião. Principalmente, tá? No terminal de passageiros. E as taxiways que vão te levar até a cabeceira da pista para você decolar. Tá? Então, sempre antes de você iniciar seu voo, dá uma olhadinha um pouco aí na carta de saída e na carta de saída que eu digo no aeroporto que você vai decolar, a DC do aeroporto de decolagem e a DC do aeroporto de pouso também. Beleza? Essa questão, né, de iniciar a aeronave, eu já fiz isso várias vezes também, que a gente colocar a aeronave em lugares que não é o certo, né? Não é o correto. Vamos dar um exemplo. Aqui é o terminal de passageiros, né? A gente vai iniciar com o Cessna aqui? Não, né? O Cessna não vai ter nem altura ali para poder... O fim de chegar na aeronave, né? Ele é bem alto. Então, qual o local que a gente vai iniciar o nosso Cessna, né? Aqui tem alguns hangares, ó, que é onde ficam as aeronaves de pequeno porte, terminal de carga, né? Onde você vai colocar ali seu avião de carga. Aqui também, se eu não me engano, nessa parte aqui, é a parte militar do aeroporto de Confins, onde é que ficam os aviões militares. Beleza? Aqui não está mostrando, até eu não achei aqui por enquanto, mas fica nesse ponto. E aqui, ó, tudo terminal de passageiros. Terminal de passageiros, terminal de passageiros, né? Aqui mostra a torre, onde está a torre de controle. Temos informações importantes também na carta. Aqui é a numeração da pista, né? 16, a outra cabeceira, né? 34, beleza? Aqui tem informação de elevação, né? Da 34, 2, 7, 1, 3. Vamos ver se é exatamente igual a da outra. 2, 7, 1, 0. Então, só 3, 3 grauzinhos aí a menos, né? Então, nem sempre essa, nem sempre essa altitude vão ser exatamente iguais, tá certo? Aqui a gente tem uma escala, né? Aqui a gente tem uma escala. Essa escala aqui tem um material na aviação que é uma régua. É bem parecida com essa régua que a gente leva para a escola, né? Aquela régua bem transparente. Só que em vez dela ter lá os centímetros, ela vai ter milhas náuticas, beleza? Então, você colocaria a régua aqui e mediria o tamanho, né? Da escala desse aeroporto em milhas náuticas. Tanto nessa escala que a gente está vendo aqui, quanto essa escala lateral. Toda essa escala lateral que você está vendo aqui, desse lado aqui, ó. Então, com a régua você saberia o tamanho, né? Que está se enquadrando aqui essa região do aeroporto. Mais aqui para baixo, a gente tem algumas informações, por exemplo, que seja importante a gente saber. Aqui está a pista, né? A 16 e a 34. Aqui tem a proa exata da pista. Então, a 16 que seria 160, a proa exata dela é 161. A 34, 3, 4, 1. Tá certo? Várias informações. Informações do tamanho da pista. Informação aqui de que a pista é feita, o asfalto, né? Aqui embaixo, várias informações de tamanho. Informações aqui de coordenadas, tá? Coordenadas geográficas. Sinalização aqui embaixo. Tem uma informação que ela é bem importante também, que é essa aqui, ó. O RMK. Tá bom? Então, assim, tem algumas informações aqui, ó. Entre a Alf e o Pátio 1, permitida a entrada de aeronaves com envergadura máxima de 36 metros. A envergadura é o tamanho da asa do avião, né? Tem o avião aqui. Bem feio, mas é isso aí. Então, aqui está a asa do avião, né? Isso aqui é a envergadura da aeronave, tá certo? Então, tem aqui algumas informações, né? Que você pode estar dando uma olhadinha que, às vezes, é bem interessante. É útil pra gente. Então, essa é a carta, né? A carta de aeródromo. Tá certo? Pontos importantes. Saber, né? Onde você vai iniciar a sua aeronave. Se você está com um César, coloca o César no hangar, né? Procura aí a... Onde fica a região de... De onde inicia, né? A aeronave de pequeno porte. Mostra aqui a carta de... Do Rio. ABC do Rio. Então, tem aeroportos que você já vai ter mais conhecimento. Acho que cada um, cada um que tem... Que mora numa região, né? Por exemplo, tem gente que mora em São Paulo e gosta de voar nos aeroportos lá de Congonhas e Guarulhos. Então, ele conhece. Ele aprende a decorar ali aquela... Aquele aeroporto. Como ele vai taxiar. Pra onde ele vai. Aqui no Rio de Janeiro também é a mesma forma, né? Como muita gente faz a ponte aérea. Rio São Paulo. Então, aqui, ó. Pátio, né? Comar. Área militar. Os aviões de pequeno porte ficam colocados. São colocados aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. O Cessninha. Aeronaves pequenas, né? E aqui é o terminal. É o terminal aqui de passageiros. Onde vai ficar aí as aeronaves comerciais. Então, mesma coisa, né? A carta de ADC, ela é a mesma coisa da de Confins, assim. Em termos de informações. Temos aqui informações das pistas, 02, elevação, né? Área de teste de motores. Escola naval. A escala, né? Pra você fazer a... A medição. Tem aqui a elevação. 10 pés. Também informações de... De rádio. Beleza? Então, pra que você... Não se perca, né? No aeroporto. Pousou? Na 20L. Beleza. Temos aqui a saída... G e C. Temos a saída F, né? Saída da pista. Pra gente taxiar... Até o pátio. Beleza? Então, é isso aí. Então, aqui embaixo também tem o RMK, né? Pra você estar dando uma olhada, tá? Não vou ficar lendo isso aqui toda hora, não. Porque senão, eu vou perder muito tempo com o vídeo. Só lendo o RMK. Então, baixa a carta e dá uma lida. Ver o que que tá te falando. O que que tá te formando aqui o RMK, que é bem importante. Então, agora, né? Já vimos aí a carta a descer. Vamos para a carta... De saída, tá? Vou voltar pra confins lá. A gente vai ver a carta de... Saída. Porque eu vou montar uma rotinha aqui... Como exemplo de confins. Por isso que eu tô dando como exemplo confins. Cadê minha carta de confins? Agora sumiu. Aqui. Confins. Então, vimos aí, né? Carta a descer. Carta de aeródromo. Pra você saber onde taxiar. Onde você iniciar no gate. Informações de elevação. E... Coisas aí que seja necessário pro infinte. Muitas informações não tem necessidade, né? Como frequência e outras coisas, mas... Tenta absorver o que seja importante pra você. Carta de saída, né? Vamos agora olhar aqui. Carta de... Saída. Carta de saída são várias. Tá? Eu vou pegar uma aqui que eu vou usar como exemplo. Pode ser decolando tanto da dezesseis como da... Trinta e quatro. Que é essa aqui, ó. Sobre um no alfa. Então, a gente vai abrir ela. Então, quando você inicia seu voo pela carta de saída, é onde você começa a montar o seu voo. Onde você começa a montar um quebra-cabeça, né? As cartas, elas têm a finalidade de organizar o espaço aéreo. Ele cria ruas, cria estradas no espaço. Pra que você possa fazer o seu voo com organização. Tanto ela organiza, como ela também orienta os pilotos, né? Orienta os pilotos aonde ele deve seguir. Qual direção ele deve colocar a sua aeronave. Conforme cada fixo, né? Conforme orientação dos fixos. Então... Temos aqui a saída. Decolando do... Da dezesseis, tá certo? Vamos começar a olhar aqui de cima para baixo, né? Então, temos aqui, ó. Carta de saída. Instrumentos SID. Temos o... A mesma informação, né? Icau do aeroporto. E as pistas aqui, ó. Dezesseis, saída sobrinho no alfa. Então, a gente já começa aqui com uma informação, ó. TA. O que é a TA? Altitude de transição. Essa altitude de transição, ela é onde... É ajustado o altímetro. Passando de... QNH... Para QNR. Isso aqui é a questão aí de pressão atmosférica, beleza? Então, passa de QNH para QNR. E quando você está retornando, que você vai pousar, você... Na altitude de transição, você vai inverter, né? De QNR para QNR, tá? Vai ter a numeração. Geralmente, a frequência, assim, que é bem comum. Por exemplo... É... 1,9,9,2. E QNR, 1013, tá? Talvez seja um padrão aí, 1013. Então, QNR e... QNR. Estão só exemplos, beleza? E essas pressões aqui, elas... Têm diferenças, tá? Cada região, cada localidade tem diferença. Muda aí as numerações. Então, temos aqui a altitude de transição. Ela também serve para você alterar a altitude. E também, eu utilizo para a gente desligar as nossas luzes. Land lights, desligar... Se tiver com uma... Com uma luz de reno de turn off na decolagem, você também desliga, né? Onde você coloca ali, tiver no 737, engine starts de contínuos para off. Então, ela te dá aí algumas... Algumas referências para você estar executando na aeronave. Minimais, no infinito, não tem isso. Não tem, tá? Estou só mostrando para a gente ter aí como exemplo. Então, essa aqui é a altitude de transição. Outras informações de frequência, né? Informações de frequência, torre, aproximação, várias frequências, numerações de frequência, centro, Brasília, tá? Aqui a gente já tem um RMK mais em cima aqui, ó. Para você ler, olhar o que ele está te orientando. É isso. Temos aqui um VOR indicando que você tem que chegar nesse VOR ali, pelo menos a 7 mil pés. É a numeraçãozinha ali, que é 17 mil pés. E temos aqui as saídas, né? Os fixos. Como essa carta é a sobrinho no alfa, a gente vê aqui, ó, sobrir, né? A opção. Nem sempre na saída vai ser o último fixo, tá? Ele pode aparecer um pouco antes, em pontos diferentes. Mas o que é importante, né? Sempre o último fixo aqui, ó. Sempre os últimos fixos, eles vão aparecer na carta de rota, beleza? Então, quando você estiver saindo do aeroporto, decolando, né? O aeroporto está aqui. Bom, é identificar esses tracinhos aqui, que aí tem carta que ele parece que ele desaparece. Na Star, por exemplo. Então, curva à direita, né? Tem aí os fixos. Te orientando. Pegando aqui as proas. Tem aqui a numeração das proas. 0, 0, 3. Bloqueando o VOR de confins, né? Seguindo aqui para a sua saída. Beleza? Então, reparem que sempre, entre as linhas, tem numerações de proas. Aqui tem numeração de proas, aqui tem outra, tá? Todas elas têm numerações de proas. Então, aqui embaixo a gente tem também o RMK. Tem também aqui o RMK para a gente estar observando. A gente observa que tem aqui informações de cada saída ali, né? Cada fixo. GDOC, NINSA, beleza? OPLEX. E os fixos a gente pronuncia dessa forma, tá? Como ele está escrito ali. Não é... Não é no alfabeto fonético, não. É dessa forma mesmo. Então, temos aqui, ó. CIDOL, né? Que é o fixo ali que eu vou estar mostrando. Então, tá aqui, ó. CIDOL, manter a radial 353, né? Até o VOR de confins. Até o fixo CIDOL. Então, se a minha saída vai ser CIDOL, o que que eu vou executar? Curva aqui à direita. Chegou no VOR de confins. Proa 353 até CIDOL, beleza? Então, saindo daqui da carta... De saída, né? A gente vai para a carta de rota. Então, eu vou abrir aqui a carta de rota de confins. Como se fosse fazer um voo de confins até Brasília. Aqui, carta de rotas. Buscar aqui um print que eu tinha feito. Então, beleza. A gente vai dar um zoom. Eu sei que... Eu sei já aqui onde é que está confins. Aí você tem que se acostumar. Então, confins está aqui, ó. O aeroporto. Beleza? E está aqui, ó. O fixo CIDOL. Está um pouco embaçado essa imagem. Deixa eu mudar ela. Então, aqui, ó. Ficou bem melhor agora. Então, está aqui, ó. CIDOL. Temos aqui GDOC. Todos os fixos que estão na carta de saída. Eles aparecem aqui na carta de rota. É NINSA, né? É OPLEX. Então, todas as cartas estão... Todas as saídas estão aqui. E aí, a gente vai escolher qual a nossa... Aerovia, tá? Que vai te levar até o seu aeroporto destino. Como a gente vai para Brasília. A nossa aerovia vai ser essa aqui, ó. Apesulu 33. Então, a gente chegou até o primeiro fixo da aerovia. CIDOL. Ele está na carta de saída. Ele aparece aqui no primeiro fixo da aerovia. Então, a gente vai pegar aqui, ó. O PESULU 33. Na PROA 33. 3, 4, né? E vamos seguindo até o último fixo desta aerovia. Sempre observando... Sempre observando... É... Por exemplo... A gente vê que aqui, ó. Nesse indicador azul. Ele tem uma pontinha aqui, ó. Tá? E aqui atrás ele é redondinho. Né? Então, o que ele está informando? Que essa aerovia é para aeronaves que estão seguindo nesta direção. Tá? Quando você vê aqui uma diferente, ó. Aqui ele está apontando para cá e está apontando para cá. Então, indica que a aeronave vai voar na mesma aerovia. Né? Em sentidos diferentes. Porém, aqui embaixo está indicando, ó. A altitude, né? Se eu estou indo nesta direção. Eu vou voar no nível 250. Se eu estou vindo aqui nesta direção, eu vou voar ali no nível 260. Reparem as proas aqui, ó. 009. Né? Proa ímpar. Tá? Então, nível ímpar. É... Acima dessa altitude. É... Proa 189. Proa par. Então, reparem. 260 par. Tá certo? Então, é importante, né? Você olhar quando tem aqui as pontinhas, né? Serve para você tanto ir como voltar na mesma aerovia. Ou, simplesmente, aerovia só de ida. Tá certo? Então, não deixe de esquecer desse detalhe aqui de altitude. Ó. Vamos ver de novo aqui. Outra altitude, né? Nível de voo 260. Proa 335. E vai seguindo aqui na up-esolu 33, né? Vai seguindo até Brasília. Tá aqui Brasília. Eu já procurei aqui, é... Essa chegada aqui em Brasília. Né? Esse aqui é o último... São os últimos fixos da aerovia, né? A gente vê aqui, ó. Movepa. Moult. Né? Tem alguns fixos que são os últimos que aparecem. Então, a gente vai procurar algum desses fixos. A up-esolu 33... Ela está vindo, né? Então, no caso, você chegaria até esse fixo aqui, ó. Movepa. Mas eu não encontrei ele na carta Star. Tá? Depois da carta de rota, a gente vai para a carta Star. Eu não encontrei ele. Então, o que a gente faz? Antes de chegar nele... A gente vê que tem um fixo aqui, ó. Nilpa. A gente vai até esse nilpa e vira aqui para a direita até... Moult. Tá? Esse fixo Moult vai ter na carta Star. Beleza? E aí a gente vai preparar a nossa aproximação. Pela carta Star, pela carta IAC. Então, a rota, né? A carta de rota, ela te leva de um ponto ao outro. Uma coisa que eu, às vezes, digo a vocês, para quem não quiser usar a carta, faz a saída do aeroporto e leva direto até o seu aeroporto de destino na sua rota, em linha reta. Beleza? Sem necessidade, você está incluindo aí todos os pontos, todos os fixos da aerovia. Eu já tinha feito um voo aqui nesse percurso e eu tinha feito ele dessa forma. Saindo aqui de Confins, no fixo Cidol. Em vez de eu seguir pela Upper Zulu 33, né? Eu vim pela... Upper Lima aqui, 462, beleza? Até esse fixo aqui, ó, Lisbo. Desse fixo Lisbo, eu segui aqui na Upper Zulu 40 até... Moult, né? Só a única diferença é que eu entrei antes, né? Para a direita, já na saída, para não me preocupar. Já cheguei aqui pelo fixo Mold, a aerovia, né? Nesse sentido, nível de voo 260, voar acima disso, tá certo? E outra questão, né? O que são essas cartas, né? De rota. As cartas de rota, elas têm duas... Duas diferenças, né? Uma tem a L e a H. Vou falar um pouco sobre isso aqui. Cartas L1, L2 ou H1, H2, certo? Então, elas são assim, ó. Aqui tem H2, que são cartas de alta, que você vai fazer voos aí acima de 23 mil pés. E L2, né? Cartas de baixa, que você vai fazer voos abaixo de 23, 22 mil pés. Então, você vê que tem diferenças, né? L2 e H2. Elas são referentes à mesma região do país, né? Do Brasil. Porém, com aerovias de baixa e com aerovias de alta, tá? Então, vamos abrir aqui, por exemplo, aqui uma... É um exemplo aqui, ó. Então, tá aqui uma região, né? Da H. Aerovias de alta, tá certo? É a que eu mais utilizo, né? Nos meus voos. A gente vai fazer voos sempre aí de... Com aeronaves de grande porte, né? Então, tá aqui, ó. H3, H2. Se você ver que tem um quadrado, né? Determinando qual a área que aquela carta vai representar. Então, você vai fazer voos no Nordeste, dependendo, né? Da cidade, o que vai ser ideal pra você vai ser a H3, né? Fortaleza vai precisar de H4, porque Fortaleza tá bem aqui na pontinha. E H3, ela não pega todo o espaço ali de Fortaleza. Então, você vai fazer um voo de Recife pra Fortaleza. Então, você utiliza duas cartas. Você vai utilizar a H3 e a H4. Vai fazer um voo de Brasília pra Fortaleza. Fortaleza, então você vai usar a H2, a H3 e a H4, né? Saindo de Aerovi e entrando no outro. Então, é uma montagem, né? É um quebra-cabeça. É mais complicado você montar a sua rota assim. Por isso que já existe aqueles sites, né? O Simbrief que te monta essa rota todinha, deixa pronto. Pra que você não tenha essa dor de cabeça. Mas então... Então, você vê que são as cartas de rota... É, N, R, C... Elas dividem aqui todo o espaço. Região aqui do Sul, H1... Região aqui mais do Oeste... Região mais do Norte... Então, assim por diante. E... Quando tem o H... É pra você fazer voos aí... Em níveis de voo mais alto. Beleza? Quando tem o L... Vou pegar aqui uma L... L1, L2, né? Também das mesmas regiões... Porém, aerovias de baixa. Tá certo? Tentando resumir ao máximo pra vocês. Então... Essas L aqui... Eu nunca fiz voo com essas cartas... Com essa carta de rota. Nunca. Sempre faço voos aí em... Em nível mais alto. Sempre utilizando a... H2, né? Praticamente a H2. A H2... Ela tem a região de São Paulo... Rio... Ela tem todas as regiões. Até tá aqui meio embaçado, mas... Dá pra mostrar. Ela tem São Paulo... Rio de Janeiro... Brasília... Tem também Goiânia... Tem Confins... É todo o território de São Paulo... Praticamente. Tem um pouco aqui de Vitória... Aeroporto de Vitória... Tem também o aeroporto de... Porto Seguro... E até Ilhéus. O aeroporto de Salvador... Ele já vai pegar aqui a... H3. Beleza? Então a H2... Ela pega aí... Bastante aeroportos. E aonde você baixa essas cartas? Site... AIS Web, né? Se tem mais alguma coisa aqui... Que eu possa estar falando... Aqui também... Nessas cartas... Ela tem... Indicação de VOR também... NDB... Indicação de VOR... Pra quem vai fazer voo de VOR, né? Um voo de VOR... Até... Brasília e São Paulo... Você vai olhando aqui na casa de rota... Procurando as frequências... Geralmente aqui, ó... Eles aparecem em caixa... Aqui é um... IndB... Então... Geralmente aparece em caixa assim, ó... Paracatu... Uberlândia... Uberlândia... TMA de Uberlândia... Outra frequência aqui de Uberlândia... Uma coisa que eu não mostrei aqui, ó... Os fixos, né? Mostrei, mas não falei... Tinha, né? Tinha que ter dito... Então aqui, ó... Embaixo dos fixos tem... É... Algumas numerações... Que são essas numerações... Coordenada geográfica, tá certo? As numerações aqui embaixo... É... As coordenadas... Eu já vou falar aí desse assunto... Então, beleza, pessoal... Chegamos... Então fizemos aqui a nossa saída, né? De Confins... Até o fixo... CIDOL... De CIDOL... É... Pegamos a aerovia... Upazulu 33... Voando ali no nível de voo... 260... 20... É... 260, né? Acima de 260, tá? Acima de 260... Geralmente eu faço o voo aqui nesse... Nesse percurso de 32 mil pés... Então... Aqui tá indicando que a gente deve fazer voos acima disso... 260... Até o fixo de... Nilpa... Chegou no fixo de Nilpa... Vira a curva à direita... Até o fixo de MOLT... Chegou no fixo de MOLT... Acabou a nossa rota... Vamos entrar na carta... Estar... Beleza? Então vamos abrir aqui a carta... Estar... De Confins... Né? É importante uma coisa, tá? Alguns aeroportos não vão ter a carta... Estar... Beleza? Alguns aeroportos não vão ter... Tá? Normal isso... Tá certo? Então se você procurar uma carta de estado de algum aeroporto ali no... No IS Web ele não aparecer... É porque... Não tem mesmo... Não é nenhum bug... Né? Nenhuma falta de atualização... Então o que que aconteceria, né? Da carta de rota... Você já vai direto pra carta IAC... Tá? Quando não tem... Estar... Então da rota você vai direto pra IAC... Quando tem a carta Star... Você vai da rota... Você vai da carta de rota... Até a carta... Star... Beleza? Então vamos abrir aqui a carta Star de Brasília... E eu vou procurar aqui o fixo... É... Era multi, né? No caso eu tô fazendo confusão... A gente vai pra Brasília agora... Não é confins... Então nós vamos pegar a carta Star de Brasília... Tá certo? Vamos pegar a carta Star de Brasília... Eu já tinha feito aqui algumas modificações nas minhas cartas... A gente vindo aqui do... Subeste... Tanto pra pousar na... Na 11 como na 29... Tá? De vocês não vai estar escrito em Sudeste... Vai estar escrito no nome do fixo... Então... Ok... Vai estar mais ou menos assim... Vai estar aqui... Prove 1 no Alpha... Beleza? Então a mesma coisa nas cartas... Agora a carta Star... A gente já sabe aqui que tem frequências... Altitude de Transição... Frequências... Beleza? O RMK... Que é importante se você olhar... E temos aqui... A nossa chegada... Quando a sua chegada na carta... Você não achar os fixos... Reina... Docba... Pugno... Você procura... Pode ser Prove... Ou pode ser... Um pouquinho mais pra baixo... Molt... Molt... Já está me dizendo ali... Que eu tenho que... Passar nesse fixo... No FL... 200... Ou seja... Abaixo de... 20 mil pés... Tá? Quando tem a barrinha aí embaixo... Né? Está ali dessa forma aqui... Molt... Né? Em cima... Aí tem... FL... 200... Então... A barrinha está em cima... Então... Que eu tenho que voar... Abaixo de... 20 mil pés... Certo? A gente pode dar uma olhadinha... Lá na carta... A gente... Se a gente acha que... O reina... Ou... Docba... Vamos lá... Dar uma olhada... Na carta de rota... Né? Ver se a gente encontra... Aqui... Algum desses fixos... Aqui... Ó... Então... Está aqui... Ó... A chegada... É em Brasília... Né? Então... Temos aqui... Ó... Temos aqui... O fixo... Ó... Tem... Prove... Né? Tem... Prove... Tem... É... Pugno... Temos todos os fixos aqui... Ó... Temos... Docba... Temos o fixo aqui... Ó... Docba... Igualzinho na carta... Está... É isso? Então... Você pode... Antecipar a sua chegada... Ó... Então... No caso... Você não quer ir aqui... Até o fixo... Nilpa... Né? Não quer ir até o último fixo... Procura se tem... Ele antes... Na saída... Por exemplo aqui... Ó... Por que que você pode... Por que que pode confundir um pouco... Né? A gente acaba de sair aqui de... De confins, né? Acaba de sair de confins e se dó... Ó... Rapidinho já chega aqui em... Docba... Que já é a Star... Tá de Brasília... Então aqui é a Star... Carta de chegada... Aqui... A carta de... Saída... É isso? E aqui é a nossa rota... Então... Tá muito próximo... Né? Então às vezes você vai procurar... Até lá perto de Brasília... Vai ficar aqui olhando... E não vai encontrar o fixo... Beleza? Então... Carta Star... A gente vai chegar por... Docba... Né? Chegou na carta Star... Vai navegando aí... Vai fazendo seu voo... Passando por cada fixo... Prove... Multi... O Proc... Né? Seguindo... Sempre... Olhando... É... Altitudes... Agora já temos aqui... Uma altitude diferente... Né? Na hora eu mostrei... A barra em cima... Agora aqui... Tá mostrando a barra em baixo... Né? Então tá ali... Ó... FL100... Só que a barrinha tá em baixo... Então indica que você tem que passar... Em cima... Tá? Desse fixo aqui... FL100... É a mesma coisa que... 10 mil pés... Também temos agora aqui... Ó... Informação de velocidade... Então a gente tem que passar nesse fixo aqui... A... Baixo ali... A pelo menos 220 nós... Né? Abaixo de 220 nós... A 10 mil pés... Já em aproximação... Reparem... Ó... Que o aeroporto tá bem pequenininho aqui... Ó... É importante... Interessante vocês olharem... Tá aqui... Fica esse... O aeroporto ele... Ele fica bem miudinho mesmo... Ó... Tá aqui... Ó... As duas pistas de... De Brasília... A... 11R... A 11L... Né? No caso aqui... A minha aproximação é pela 11... E sempre... Né? O último fixo da carta... Último fixo da carta... Star... Vai te colocar na carta de entrada... A carta IAC... Que é a carta que eu mostrei aí em vários vídeos... Que é a que eu utilizo como referência de aproximação... Né? Se você não montar uma rota completa... Você tem uma referência... Então a gente tem aqui... Ó... Lúvila... 6.000 pés, né? Tá ali pra você passar... Barrinha embaixo... Passar... Acima de 6.000 pés... No fixo Lúvila... Mantendo a aproximação... Velocidade de 190 nós... Então a carta está... Depois que... Você olhou... Olhou o que que é interessante... O que que não é... Proa... Né? Mesma coisa... Tem aqui o RMK... Segue informações do RMK... Pra você... Ficar por dentro aí das informações... Chegando aqui no fixo Lúvila... Vamos pra carta IAC... Carta de aproximação... Então vamos procurar aqui... A pista... A11L, né? Que é a que eu vou usar... Você pode usar tanto ILS... Como RNAV... Certo? Eu tirei aqui as opções de VOR... Então você pode usar tanto RNAV... Quanto ILS... Já vou falar o que que é RNAV... O que é ILS... Vamos que é ILS da 11L... Vamos ver aqui como é que está esse ILS da 11L... Então agora está aqui ó... Já a carta de aproximação... Mesma coisa, né? Elevação do aeroporto... Agora já mostra aqui uma elevação... Que é importante a gente estar sabendo... Frequências, né? Frequências... RMK... Que é importante você olhar... Tem aqui... Em caso de aproximação perdida... Subir para 6.000 pés... Após 4.000 pés... Curva esquerda na radial... 0,93... BSI para espera... Sempre olha as informações... Já temos informações aqui ó... De... Área com restrição... Né? Ressalvo caso você tenha autorização de ATC... Para estar operando... Quando tem aqui ó... Esses quadradinhos... Dessa forma aqui ó... Depende, né? Pode ser área perigosa... Ou área restrita... No caso ali ó... Essa área é onde fica o centro de Brasília... Tem as esplanadas... Essas coisas... Então... Você não pode sobrevoar... Aqui em cima... Ou... Caso você tenha autorização do controle... Você... Efetua o voo... Beleza? Aqui no aeroporto... Essa aproximação não tem muita informação... Aqui tem uma... Tem informação de antena... 4... 4... 4... 3... 1... Altitude dessa... Da... Da antena... Vou ver aqui... Mais algumas informações... Dosilha... A informação da... Da chegada, né? Depois da carta... Está... A carta está... Está mais ou menos vindo aqui ó... Né? A carta está vindo aqui... Tem aquela... Aquele fixo de... Restrição de 10 mil pés... Estamos chegando, né? O aeroporto está aqui ó... Então a gente está vindo aqui... Na... Perna base... Ou... A perna do vento da direita... A gente está aqui nessa posição... A gente... Fala a perna do vento... No sentido que a gente vai fazer o pouso... Se a gente vai pousar aqui desse lado... A nossa... A nossa perna do... A nossa perna do vento vai ser... Direita ou do outro lado, né? A perna do vento da esquerda... Vou fazer aqui um desenho... Então... A gente está vindo aqui ó... Como é que a gente vai reportar, né? Se a gente está a perna... Do vento da direita ou da esquerda... Então você pega como referência... O sentido que você vai pousar... Aqui vai ser a sua direita... E aqui vai ser a sua esquerda... Então se você está vindo aqui... Você está vindo na... Perna do vento da esquerda... Perna do vento... Left... Se você está vindo aqui... Né? Desse lado... Você está vindo na... Perna do vento... Da direita... Perna do vento... Right... Então pega como base... Na posição que você vai efetuar o pouso... Tá certo? Então chegando aqui ó... Fixo o Lúvila... Já tem aqui uma altitude diferente... Da carta Star, né? Você tem que passar acima de 7 mil pés... Tá certo? Acima aqui de 7 mil pés... Mantendo a aproximação... Aqui também tem a opção de escala... Para você usar... Para você usar... E... Brasília não tem muito relevo... Precisaria de um aeroporto com bastante relevo... Para mostrar outras informações... Aqui a gente já tem a nossa altitude de transição... Informação... E temos também... Informação... Da rampa de pouso... Onde a gente vai ingressar na rampa de pouso... Né? 6.500 pés... Descendo... Até... A pista... Até... Caso de aproximação perdida... Já tem a informação do RMK aqui... O que você deve executar... Certo? Já temos ali... A informação... Então assim... O que que a gente utiliza... Principalmente aqui... Nessa... Nessa carta de aproximação... Foi a carta que eu mais mostrei aí... Nos vídeos... Eu chego no... No aeroporto... Baseado nessa altitude aqui... Tá? Eu chamo de... De entrada... 7.000 pés... Chegou aqui nessa altitude... Você vai pegar ali... O localizer... E o glider... Pelo menos o glider... Que é importante... Para a nossa altitude... Né? A gente já vai pegar o glider ali... Um pouco... Controlado... Depois só vai... Ajustando aí... E fazendo a sua aproximação... Velocidade... E pouso... Beleza? Então vou mostrar aqui um pouco... Agora a carta do Rio... Né? A carta do Rio... Tem muito obstáculo... São Paulo também... Carta... SBRJ... Quero mostrar aqui uma coisa... É... Tanto saída... Quanto... Chegada... Então aqui ó... A carta do Rio... Né? A carta do Rio de Janeiro... É uma região muito... Montanhosa... Né? Tem muitos obstáculos... A gente chama de obstáculos... Nos morros... Então... É... Tem ó... Elevação... Né? É importante... E... Lê sempre o RMK... Das cartas... Tá? Aqui... Área... Né? Com restrição... Talvez a área perigosa... Temos uma aqui também... Ó... Né? O desenho aqui nesse quadrado... Área perigosa... Que você tem que... Tomar cuidado... É... Aproximação... Né? Então aqui ó... Pra você chegar pelo menos a 5 mil pés... Nesse ponto... Pelo menos a 25 milhas náuticas... Né? Ele já tá aí nessa altitude... Pra aproximação aqui... Em... Santos Dumont... Algumas... Informações de... De torre... Morro Ponto de Areia... Morro Ponto de Areia... Morro... Não tem o nome aqui do Morro... Pão de Açúcar... Né? Temos altitudes... Né? Ó... Mil... Trezentos e treinta e cinco pés... Quem vai decolar... Né? Altitudes que tá aqui o... Morro Ponto de Açúcar... Outras numerações... Todas essas numerações aqui são altitudes... Beleza? Todas... O... Torres... Né? Em que altitude essas antenas estão localizadas... Beleza? Informações de velocidade... Né? Pelo menos 140 nós aqui... Aqui a gente vê... Uma... Um desenho aqui da ponte Rio-Niterói... Aí a aeronave fazendo a curva ali antes... Informações de... Aproximação final... Né? Na rampa de pouso... Altitude de transição... Sete mil pés... Elevação... Dez pés... 500 pés... Aqui tá o... Morro Ponto de Areia... 531 pés... Geralmente quando a gente tá fazendo... Fazendo essa aproximação aqui... Ela vai passar mais alto um pouquinho... Passa aqui a... Mil pés... Depois que a gente vira... Que a gente vem descendo... Né? E efetua a... Final e pouso... Então o que eu queria mostrar era isso... Essas numerações... Né? De... De antenas... Áreas restritas... Beleza? A questão de velocidade dos fixos... Altitude dos fixos... Né? Então vamos dar uma olhadinha agora... Na saída aqui de... Do Rio... Qualquer saída... Qualquer carta de saída... Vamos pegar aqui... Qual é essa? Não demora muito a abrir... Essa questão da carta aqui do Rio... De saída... É uma coisa que acontece muito... Né? No... É... Por... Por questão do... Dos novos pilotos aí... Não terem esse conhecimento... O que acontece? Saída aqui de... Santos Dumont... O que que a gente vê... É... Muitos pilotos decolando... Vamos por exemplo aqui... Quem vai para... Confins... Ele decola e... Segue aqui direto... Ou o piloto que vai para São Paulo... Guarulhos ou Congonhas... Ele decola e faz curva à esquerda... Tá? Essas saídas aqui... Elas não existem... Tá certo? Então... Tanto você decolando... De qualquer uma das duas pistas... As pistas estão aqui... Você vai para Confins... Ó... Curva... À direita... Você vai seguir... Né? Passando pelo fixo Maldu... Umbi Mig... Tá certo? Depois vai... Curvar... À esquerda... Né? No fixo Punso... Seguindo aqui... Todo... O procedimento... Né? Óvimo... Passando aqui pelo VOR... Tá? Respeitando a atitude aqui... De 8 mil pés... FL 80... Passando acima disso... Beleza? Então... A saída... Tá? É essa... Para quem vai para Confins... Né? Decolou... Curva... À direita... E segue a rota... Não... Decolando em linha reta... Certo? Vai para Congonhas... Né? Vou pegar aqui a saída para Congonhas... É isso aqui, ó... Já fiz muito essa rota... IH1 no ALF... IH1 no B... Vai para Congonhas... Ou Guarulhos... Olha aqui a saída dessa forma... Então, ó... Decolou... Né? Curva... A... Direita... Passando aqui pelo fixo... UTIGAT... Depois... IH... Respeitando aqui uma restrição de velocidade... Agora... Presta atenção que tem uma diferença aqui, ó... Aqui tem, assim, ó... FL... É... 80... Né? Está dessa forma aqui, ó... FL... 080... E... Uma barra em cima... Então, aqui eu tenho que passar... Abaixo... E também tem aqui, ó... 5.000... Né? Com uma barra embaixo... Então, eu tenho que passar entre essas altitudes... Pelo menos aqui por esse... NDB aqui, ó... Velocidade... 190 milhas... Tá? Não ultrapassar essa velocidade... Manter a altitude... E manter a velocidade ali de 190... Nós... Passou... Né? Segue seu plano... Pode acontecer de um ATC autorizar a aeronave... A aumentar a velocidade... Ou até... Subir o nível de voo... Direto para cruzeiro... Requer autorização do controle... Requer autorização do controle... Então, está aqui, ó... Então, uma saída para São Paulo... Né? Não é curva à... Esquerda, tá? Sempre curva à direita... Beleza? Eu vi várias vezes aí... Pessoal decolando... Né? Saindo... Dessa forma... Tem gente que decola até daqui, ó... Casual, você vê muito isso... O cara está bem aqui no aeroporto... Ele decola daqui, ó... Ele quer... Ele sai direto para cá... Ele não... Não sai nem pela saída normal... Nem por aqui... Porque até poderia, né? Não... Ele decola a aeronave aqui direto... Eu já vi outros vídeos, né? O cara decola aqui direto, ó... Passando pelo... Pelos cabos de aça aqui do bondinho, né? O bondinho está bem aqui... O cara decola aqui mesmo, ó... O cara decola aqui mesmo, ó... Carta de saída... Carta de saída... Voltar aqui para a rota de... Carta de rota de confins... Brasília... Então, eu vou dar um exemplo aqui... Quando a gente conhece as cartas, né? Olha... Aquelas saídas... As voltas que fazem, né? Os contornos... Você já pode se acostumar e... Guiar a sua aeronave naquele sentido... Então, se eu vou decolar aqui de... De confins... Confins está aqui, né? Eu vou decolar... Eu sei que eu posso sair para Brasília... Em linha reta, né? Até o fixo aqui... Cidol... Ou... Curva, né? A direita... E... Seguir... Tá certo? Tem essas duas formas... Então, quando você for decolar da 16... Ou da 34... Na 16... Você faz curva... Na 34... Você segue reto... Beleza... Segue em linha reta... Até... O próximo fixo, né? Que vai ser... O... Da carta estar... Chegou na carta estar... A gente sabe que... Aqui em Brasília... Olhando lá a carta... Que vai vir mais ou menos aqui, ó... Né? Vai vir aqui... Multi... Tá? Aí depois vai fazer uma curva à esquerda... Seguindo ali a orientação da carta... Depois curva à... Direita... E entra para o pouso, né? E a gente viu, né? As restrições dos fixos... Fixos aqui de 10 mil pés... Mais ou menos nesse ponto... Aqui tem o fixo Lúvila... Que a gente passa a 7 mil... Tá? Isso aqui com o tempo... A gente vai decorando... Vai gravando, né? Fica mais fácil... Tá? Então... Pelo menos... Já que não tem como a gente montar... Que não tem um FMC... Pra gente montar nosso plano, né? Grava pelo menos aqui... As formas de aproximação... Forma de saída... Tranquilo? Então... O que é importante, né? Nas cartas, né? Fixos, né? Os fixos, eles... Estão localizados em pontos... Pontos imaginários... No espaço, né? No espaço aéreo... Cada fixo dele representa... Uma... Uma coordenada... Todos eles têm aqui uma... Coordenada embaixo... O que é isso, né? Pra que que servem essas coordenadas... E o que que... Fixos e AIRAC tem a ver... Então... Vou... Falar um pouquinho aqui sobre AIRAC... Junto já com... Com a questão aqui de fixos... Por que que ele tem essas numerações... É isso... E pra isso a gente vai então... Pro site... É... Do AISWeb... Ou melhor... Não vai precisar nem do site AISWeb não... A gente vai pro site... É... O AISWeb mesmo... Confundindo aqui com o SimBrief... Então... É... Essa questão de... De AIRAC... Fixos, né? E cartas... Elas... Elas são modificadas... Tá? Então... Todo mês... O AIRAC... Ele sofre uma alteração... Todo mês ele tem alteração... É... Ele é atualizado... Se atualiza o banco de dados do AIRAC... É... Ele é um programa... Tá certo? Que... Tem armazenado todas... É... Informações de fixos... De todo o... O planeta... Né... Todos os aeroportos... Tudo certinho... E quando ele é... Alterado... Se atualiza alguma carta... Tá certo? Então... Aqui ó... No... No site do... AISWeb... Tem as informações aqui... Tem informações aqui de... Quando foi autor... É... Atualizado... Ó... 19 do 7... Né... 2018... Teve modificação nessa carta... Tá? Às vezes é coisa mínima... Que você nem percebe que mudou... Tá certo? Então aqui tem todas as... Atualizações... Né... Vamos ver aqui alguma... Se tem alguma carta... Antiga ainda... Em vigor... Né... Aqui mudou alguma coisa... Vamos ver aqui... Cartas do Rio... Cartas do Rio... Elas... Tem um airac... Ainda bem antigo... CBRJ... É difícil você achar o que... Que foi alterado... Né... Tem que pesquisar... Tem que olhar bastante... Né... Isso demanda tempo... Então eu não vou ficar gastando tempo aqui... Procurando o que mudou... Beleza? Então vamos dar exemplo aqui... Ó... Carta de aproximação aqui no Rio de Janeiro... Ó... Até hoje em vigor... Ó... Carta de 2016... Carta de 2015... Né... Você ainda pode baixar aqui... Que... Que serve... Vamos ver se tem carta mais antiga... Até 2015... Mesmo... Né... Carta de saída ainda... Desde 2015... Nunca teve nenhuma alteração... Né... É isso... Então... O airac... Ele é basicamente isso... Ele... Ele... Ele atualiza os dados... Né... Baixa-se o airac... É... No site... Eu baixo os meus no site... Chamado TMA... Mas tem um site... Da... Navgraph... Que... Que é o site... Oficial... Para baixar esse airac... Né... Atualizado... Acho que está no... O ciclo dele está... Agosto de 2018... Já estamos no mês 8... Né... Então já está... Neste ciclo aí... De airac... Beleza? Então quando você... O que que acontece... Né... O que que pode dar errado... Quando você monta uma rota... Então vamos aqui no site... O site aqui do Simbrief... Fazer aqui um plano rapidão... Então o que que pode dar errado... Os fixos pode ter mudado de nome... Né... Pode estar com... Com outro nome... Então ele pode ter sofrido... Alguma alteração no nome... Ou a... Coordenada geográfica dele... Pode também ter... Ter sofrido alguma alteração... Alguma carta mudou... Algum... Ponto... Né... De LS... De... 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 O ER... Também pode... É... Modificar... O airac... Então ele vai atualizando... Essas... Questões... Né... O airac... Aqui do... O airac... Do... Do... Do Simbrief... Ele está... É... Do mês de março... Né... De 2017... Então a rotinha... Criei uma rota aqui... Básica... Né... Rota de Confins Brasília... ele me validou a rota, tá? então a rota tá, beleza, tranquila sem nenhum problema, tá certo? a gente pode analisar aqui de novo, a rota eu mudei ali, ó quando a gente muda um fixo coloca alguma coisa que não corresponde a ele ele não aceita, não é isso? ó, geralmente aqui ó, esses fixos aqui são de cartas star, ó carta de saída, né? carta de saída, carta star, depois vem aqui, carta IAC e você efetua o pouso, né? aqui vai vir a carta de saída, carta S e D certo? o peso LULU 33 é a rota, né? então, se DOL vai tá na rota, DOLTBAR vai tá na carta de rota beleza? então, monte o quebra-cabeça, né? vai fazendo o quebra-cabeça e é descobrindo aí qual é a melhor opção de voo, né? qual é a melhor com a melhor rota então, analisando aqui, ó faltou só eu montar aqui minha aproximação faltou só montar minha aproximação posso colocar aqui a aproximação depois de prove importante, tá? que quando tá assim abreviado tá prove, né? na verdade é prove tem um E aqui, ó prove depois vem botar aqui LULU não é LULU não é LULU é LULU agora sim aí, agora deu certo deixa eu ver aqui como é que ficou a rota aqui mais ou menos, ó então vai montando tanto você pode acrescentar fixo como você pode apagar também se a gente quiser fazer um voo direto aqui, ó de CIDOL até BR-006 tira aqui o sobrinho no alfa também e analisa a rota ó ficou totalmente reto o voo pode mexer pode excluir fixo colocar fixo de acordo com o voo não é isso? então, pessoal é questões de fixo, né? e coordenadas essa questão de fixo e coordenadas ela é muito interessante, né? a gente tem aqui uma aproximação ILS, tá? então essa aproximação ILS ela vai ser pelos equipamentos ILS que existe ali no aeroporto então você vai fazer a aproximação vai entrar em final e aqui você vai começar a capturar a frequência do localizer e do glider do determinado aeroporto que você for pousar e que tiver os equipamentos, né? e conforme você vai se aproximando a frequência na frequência VHF vai ajustando ali a aeronave ponto a ponto, né? ela vai ajustando a aeronave ponto a ponto até o pouso tudo isso é baseado aí em coordenadas tá certo? tanto quanto também os fixos eles são colocados por meio de coordenadas tá? então o que que são? o que que é isso? o que é essas coordenadas geográficas, né? vamos pegar aqui uma carta agora diferente essa aqui é a aproximação ILS a gente vai pegar uma RNAV então qual que é a diferença de ILS pra RNAV ILS com o sistema ILS o aeroporto tem o sistema aqui ILS já o RNAV é por sistema GPS então vamos pegar aqui uma aproximação RNAV da 11L pode ser essa aqui a primeira GNSS lembre-se que eu tô só resumindo, beleza? fazendo aqui um resumo pra ficar mais tranquilo então beleza aqui é RNAV da 11L a aproximação RNAV ela é por meio de coordenadas de GPS tá? essa nomenclatura aqui ó GNSS é referente a GPS né? então cada ponto cada fixo tem a sua coordenada e vai se aproximando e alinhando no infinit a gente tem um problema tremendo com isso porque os fixos do infinit eles estão tudo desalinhado se você colocar lá tanto ILS como RNAV né? quando tem escrito GPS colocar o plano né? ele não fica reto dessa forma aqui ao propósito às vezes tem um fixo aqui nesse ponto outro aqui né? e você não consegue seguir uma aproximação correta falta os criadores do jogo alinharem esses fixos da forma certa beleza? então como é que funciona né? como é que como é que é feito esse alinhamento aí por coordenadas então a gente vai ter que abrir lá o infinit para me mostrar isso aqui de uma forma melhor né? deixa eu ver se eu consigo aqui uma informação tá demorando na abrir vou pegar uma carta a descer mesmo já tinha mostrado aqui né? que a gente tem aqui ó uma uma enumeração então tá ali assim ó S 1552 e mais na frente tem W 0 4 7 e vai seguindo né? as numerações então o S representa Sul o W representa Oeste então Sul W Oeste provavelmente o N vai representar o Norte e o E vai representar o Leste tá? porque em inglês né? o E o Leste representado pela letra E Este e o W Oeste tá certo? então dessa forma aí então vamos agora ali para o infinit para ficar bem melhor que o o desenho então eu vou dar exemplos aqui tá bom? vou dar exemplos aqui de coordenadas para a gente ficar ficar sabendo ó é vamos pegar o nosso globo né? nosso planeta aqui e colocar aqui em cima Norte Sul embaixo aqui o Leste o Leste e o Oeste Vimos aí nos vídeos anteriores né? essa questão de Norte Sul Leste Oeste com proas com direções Norte 360 graus Sul 180 né? o Leste 90 graus e o Oeste 270 não é isso as proas as proas vídeos aí um dos vídeos de sequência do tutorial nessa questão de coordenadas geográficas elas são representadas da seguinte forma a gente vai pegar o nosso globo e vamos dividir ele ao meio tá? vamos dividir ele ao meio quando a gente divide o globo ao meio a gente tem a linha do Equador né? então essa linha do Equador ela divide o planeta entre Sul e Norte tá certo? ela divide quando a gente divide ele na vertical a gente divide na horizontal né? linha do Equador beleza? então vou colocar aqui ó linha L é linha do Equador na horizontal quando a gente divide ele na vertical a gente tem o meridiano de Grenuide que divide o planeta entre Leste e Oeste tá? então é dessa forma que o planeta é dividido fica mais ou menos aqui o marco zero aqui ó mais ou menos nesse ponto aqui é então vamos fazer aqui uma divisão pega lá do Polo Norte beleza? a divisão pega ali do Polo Norte bem aqui em cima lógico né? até o Polo Sul aqui embaixo embaixo então a linha do Equador ela tendo aqui o marco zero aqui mais ou menos esse ponto ela não faz uma volta de 360 graus ela só vai até 180 ela dá uma volta né para o o Leste só até 180 graus ela não dá uma volta completa porque a outra volta a outro ponto quando ela seguir para esse lado aqui ela vai para o Oeste também 180 então vamos girar o globo aqui ó a gente gira o globo 180 graus ele vem mais ou menos até este ponto aqui ó tá? e se você girar o globo para o outro lado né ele vem para o Oeste mais ou menos até este ponto aqui certo? então não faz uma volta completa mas o que que isso tem a ver né com coordenadas e fixos né então vamos lá vamos aqui na questão do Brasil aqui mesmo vamos inventar aqui uma coordenada talvez nem exista tá? mas só para uma questão de exemplo então o Brasil ele está abaixo da linha do Equador né então ele está ao Sul é isso? ele está ao Sul e está ao Oeste né do Meridiano de Greenwich então vamos dividir aqui o Meridiano e ele está ao Oeste então ele está ao Sul e ao Oeste né nessa região aqui quando a gente coloca alguns números algumas coordenadas né reparem que tem vários quadradinhos aqui ó dividindo né cada quadradinho desse representa graus né cada um quadradinho representa graus lembre-se até 180 né da forma que eu mostrei então vamos dizer que um ponto aqui de Brasília seja um ponto aqui de Brasília seja 15 15 51 ao Sul né isso aqui é um S e 98 74 ao Oeste então isso aqui vai ser uma coordenada geográfica vai dar em cima né do aeroporto de Brasília em todo o planeta Terra todo o planeta Terra tá mapeado por pontos pontos geográficos pontos de coordenadas isso foi muito aprimorado depois da invenção do GPS tá o GPS funciona basicamente dessa mesma forma por meio de coordenadas se você jogar no teu GPS lá uma coordenada seja ela qual for tá você vai parar em algum ponto no planeta você fala assim ó hoje eu quero ir pra coordenada tal ao sul e ao ao leste né no caso se fosse uma coordenada ao vamos fazer um ao contrário né ao OE ao leste e ao norte então seria uma numeração qualquer tá 12 e 7 8 ao norte N 5 8 7 3 ao leste representado pela letra E ao leste então pra onde você iria no planeta né dividindo aqui de novo meridiano de Granuíche linha do Equador você estaria indo pra qualquer ponto que desse lado aqui ó que está ao norte e ao leste se estivesse aqui embaixo estaria ao sul e ao leste se estivesse aqui desse lado estaria ao norte e ao oeste desse lado ao sul e ao oeste tá certo então vamos inventar aqui uma coisa que só você vê que é interessante vamos tentar colocar uma numeração aqui dentro vamos inventar aqui 6 7 8 9 S concluir ó me deu um ponto me deu aqui uma coordenada aqui ó vamos ver onde é que vai parar esse ponto aqui ó vamos pra ele ver onde é que ele está ao sul e ao leste né tá a letra E ali ao leste olha só olha onde eu vim parar ó estou tentando girar o globo aqui isso pronto então olha só joguei uma coordenada qualquer ali olha onde é que o que o ponto me colocou 67 né 85 sul então basicamente é isso então dessa forma que as aeronaves são guiadas dessa forma que os fixos são colocados tá então quando tem alguma alteração no AERAC alguma coisa é porque é algum número desse foi alterado precisa é de certa forma ser atualizado o banco de dados deixa eu apagar aqui essa coordenada aqui então pessoal essa questão aí eu consegui tirar aqui o fixo então essa questão de fixos de coordenadas de cartas né tudo isso todo esse processo né cria é é todo mecanismo né que cria opções né facilidades aí para os voos né do dia a dia de cada piloto né por conta dessas desses mecanismos que foram criados né questão de coordenadas foram criados é muito antes da invenção da aviação foram criados para os navegadores que navegavam seus barcos né explorando aí os territórios e colocava ali as coordenadas e iam seguindo para não se perder e o que que acontece com a chegada de GPS isso foi muito aprimorado foi muito ficou muito mais sofisticado então a gente viu né que a aproximação R-nave questão aí de GPS Vimos também a questão dos fixos baseado em pontos aqui no planeta cada fixo tem o seu ponto então quando você criar uma rota lá no Simbrief então a gente cria né a gente cria no Simbrief uma rota e ela vem dessa forma aqui ó né então aqui ó tudo isso aqui são fixos ó pontos né coordenadas geográficas tudo isso aqui vamos validar essa roda aqui Brasília Salvador valida ela aqui ó não é porque eu estou em Confins né não tem nada não vamos para Confins Brasília né vamos para Brasília bem dizendo vamos validar ela aqui agora nossa saída até Salvador quiser tirar aqui ó quiser botar reta essa saída essa saída vem aqui no fixo vou ver aqui o próximo fixo e fica retinho né então beleza pessoal o vídeo de cartas né não é um vídeo curtinho tem que falar muita coisa são muito as questões que eu não consegui falar tudo que eu tinha vontade aqui tentando resumir ao máximo tá certo faltou aqui uma carta né vou mostrar aqui rapidinho a carta Wack na verdade faltou duas a carta Wack e a carta Wack então vou mostrar aqui a carta Wack e eu mostrei essa carta aqui em outros vídeos né do circuito de tráfego que a gente tem as entradas aqui no caso de aeronaves né e entradas de de helicópteros então tem as altitudes essa aqui é de Confins então temos aqui altitudes entrar a 4.200 pés né 4.200 pés a entrada seguindo aqui o percurso aqui pra baixo é a mesma coisa né ó informações de Airac quando eu baixei a carta informações de o RMK que é importante aqui pra baixo tudo se se repete né elevação frequências e assim por diante e também tem aqui a declinação magnética também na carta Wack né pra gente fazer cálculo de vento direção do vento beleza carta Wack cartinha de circuito de tráfego não padrão importante a gente saber principalmente isso aqui né altitude de aproximação aqui no aeroporto esse aeroporto ele tem altitude de 2.700 né então ele tá me dando aqui uma entrada de 4.200 pra gente fazer as correções a carta que eu tinha falado era a carta Wack que eu ia tá mostrando rapidinho então vamos abrir aqui cartas vou pegar uma carta Wack aqui Wack de Brasília pode ser essa carta pessoal ela é uma carta de voo visual né ela é bem colorida cheia de informações uma carta bem diferente a gente quase não utiliza no infinito né isso aqui é mais carta de de solo né de terreno da cidade bem detalhada mesmo aqui tem questões aqui de torres de alta tensão os aeroportos né Brasília a gente vê que aqui no meio dela meio da carta tem uma linha com marcações de régua aquela questão que eu falei pra vocês de colocar régua de milhas náuticas né pra saber então vamos dar um exemplo a gente vai sair aqui de o aeroporto tá aqui ó Brasília né o aeroporto tá bem aqui então a gente vai decolar então a gente vai pra Guatinga por exemplo então você pega o ponto né marca quanto né daqui ó desse ponto aqui até Taguatinga dar coloca a régua aqui embaixo e vê quantas milhas náuticas você vai gastar beleza outra questão aqui ó em cima do aeroporto existe um outro instrumento chama transferidor que a gente coloca ele é mais ou menos assim é um compasso a gente coloca ele bem no centro aqui ele faz um círculo em volta e aqui ele tem as proas né as direções e aí um outro exemplo que a gente tá indo aqui pro lado de Pataguatina de novo cidade satélite de Brasília então você olha aqui vai dar a proa mais ou menos 270 né vai ter a marcação certinha do onde está o norte o sul e você segue direção a Pataguatina então uma carta visual tem mostras as estradas aqui do lado tem é um resumo do que tem na carta pra você tá dando uma olhada que é a instrução do que é cada coisa existente ali pra você tá olhando beleza então é isso aí cartinha aqui de voo visual muito utilizada pra quem tá fazendo curso de piloto privado tá certo então é isso aí pessoal tentei resumir ao máximo as questões das cartas pra vocês pegarem um pouquinho de conhecimento e espero que tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal deixem seu like beleza e até o próximo vídeo valeu a todos tentei 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 tentei